No dia 14 de agosto, às 7h30 da noite, no auditório do prédio 11, ocorrerá a palestra gratuita sobre jornalismo esportivo televisivo, que será ministrada pela jornalista Débora de Oliveira. O público-alvo são alunos do curso de comunicação social aqui da Univates e comunidade. A Farmácia Escola oferece, no dia 17 de agosto, a oficina gratuita Vamos Organizar Nossos Medicamentos, com o objetivo de ensinar os participantes a fazerem caixinhas organizadoras, porta insulinas e espaçadoras. A atividade ocorrerá na Farmácia Escola, localizada no centro de Lajado. E as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3982 1410.